No Brasil, nós temos basicamente e conhecidamente três regimes tributários e que são utilizados no mercado de energia solar. Que é o regime do Simples Nacional, regime do lucro presumido e regime do lucro real. No Simples Nacional, você segue uma tabela de acordo com o anexo que você se enquadra. Você pode se enquadrar no anexo 3, que é o anexo de prestação de serviços, pura e simplesmente, ou anexo 4, se você faz projetos no mercado de energia solar. Mas só que no Simples Nacional... Não dá para fazer os dois. Não, normalmente não se faz os dois. Ou anexo 3 ou anexo 4. No Simples Nacional, tem um faturamento limitado, porque prestação de serviços é 4 milhões e 800 ao ano e comércio é 3 milhões e 600 ao ano. Só que como ele é por faixas de faturamento, as alíquotas de imposto são por faixa, como se fosse uma tabelinha, para quem não conhece. É por faixa de faturamento. Quanto mais você fatura, mais você paga. Igual imposto de renda para quem é CLT. Isso. Quanto mais você fatura, mais você paga. Por faixas de faturamento. Então, chega um determinado faturamento que o Simples Nacional não compensa. E é isso que eu mostro nas minhas palestras. Às vezes você está no Simples Nacional, você acha que está pagando pouco, mas se você for para um lucro presumido ou um lucro real, com uma estratégia tributária com inteligência, você vai pagar menos. Lógico, a pessoa que começa a empreender é quase que certeiro, quase 100% de chance que ela seja realmente Simples Nacional, porque é mais barato. Mas a partir de determinado momento que ela vai faturando mais, nesse ponto, talvez tenha que fazer uma reflexão, um estudo para talvez enquadrá-la em outro regime. Que aí é o regime do lucro presumido. O lucro presumido se presume um lucro sobre a sua receita. E ele também tem um faturamento limitado, mas já é um faturamento muito maior. E poucas empresas alcançam isso no mercado de energia solar. Tem algumas que sim, mas poucas, a maioria não. Que é até R$ 78 milhões no ano. Eu acho que são empresas que acabam fazendo instalação de grandes usinas, conseguem chegar nesse faturamento. Mas para quem faz a instalação residencial, comercial, não chega nesse valor. Não chega nesse faturamento. Mas pode compensar, como eu falei. Não é só pelo faturamento. É pela alíquota que você vai estar pagando no Simples. Pode compensar que faça um estudo para o Simples Nacional. E aí tem o lucro real. O lucro real também é interessante. Porque o lucro real é o lucro efetivo da operação. E no mercado de energia solar, nós temos um benefício fiscal. Que é a isenção do ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, dos produtos fotovoltaicos. Então, no mercado de energia solar, já existe um benefício para que você possa pagar menos impostos. Então, por que você não paga corretamente? Porque você quer dar sempre um jeitinho brasileiro para que você possa economizar de forma ilegal. E isso não traz sustentabilidade para o negócio.